Olá, boa noite. O A Notícia debate hoje um dos temas de maior influência sobre o presente e o futuro do país, a educação. Na semana passada, milhares de estudantes em todo o país saíram às ruas contra os cortes nas universidades federais. Quais os gargalos da educação, os erros e acertos dos últimos governos e o que o Brasil precisa para revolucionar o padrão educacional do país. Para nos ajudar nesse debate, recebo a diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Maria Arminda do Nascimento Arruda, e o diretor da Unidade de Anópolis do Colégio Rio Branco, Renato Júdice de Andrade, doutora e mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos, é um prazer contar com vocês. O prazer é meu. Do ensino básico à educação superior, estamos totalmente cobertos aqui. Estamos cobertos. Cada qual com a sua especialidade. E nós que agradecemos o convite. Eu agradeço muitíssimo. Muito obrigada. Acho que é uma boa oportunidade para a gente discutir o tema, porque a gente viu os protestos, as manifestações na semana passada, que ocuparam todas as capitais do país, todos os estados, o Distrito Federal. E, embora o motivo seja ruim, cortes ou contingenciamento no orçamento da educação, como prefere o governo, eu acho que, pelo menos, é uma chance da gente debater esse tema tão importante para o país, que é a educação. Então, eu queria começar perguntando a vocês, começar com a professora Maria Arminda, perguntando como você, como a senhora viu, encarou os protestos da semana passada. Boa noite, Amanda. Eu, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse convite e a oportunidade de estar aqui, explicitando certas coisas que envolvem, especialmente, a concepção da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. Eu encarei com muita seriedade. Eu acho que o que aconteceu nas manifestações, o que elas representaram, elas representaram uma adesão da sociedade à pauta da educação. Porque um milhão ou mais de um milhão de pessoas nas ruas é um número expressivo demais para que nós possamos desconhecer e dizer que são os estudantes universitários que estão ocupando as ruas das grandes cidades brasileiras. Isso quer dizer que nós temos que enfrentar o problema da educação com rigor, certamente, mas com muita seriedade. Não há futuro, sobretudo nas sociedades atuais, nas sociedades da tecnologia, nas sociedades que demandam o conhecimento como princípio fundamental da produção, sem uma educação importante e consequente. Isso de um lado. Mas a educação é um princípio civilizatório e é um princípio cidadão da cidadania. Então, quando o governo toma certas medidas sem entrar numa discussão mais profunda sobre as questões educacionais brasileiras e toma a problemática da educação como se fosse um problema estritamente econômico, até porque as universidades não são nada perdulárias, é ao contrário. A verdade é que ele está eridindo, ele está excluindo um debate essencial. Agora, professor Renato, o governo tentou reduzir, restringir, circunscrever essas manifestações a algo ideológico, a manifestações, protestos de esquerda. Acabou chamando os estudantes de massa de manobra, de uma minoria espertalhona, de idiotas úteis. Como é que o senhor viu esse tipo de declaração e que resultado, que reflexo isso pode causar? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite a você, Amanda e a todos da RedeTV. Dizer que de forma especial é interessante o convite a um diretor da rede particular. Sem dúvida que no Brasil a gente reconhece que melhorar a educação passa por repensar a educação pública. O percentual é muito maior, mas esse ponto de vista diversificado pode contribuir para o debate. Então, agradeço em nome do Colégio Rio Branco. As manifestações da semana passada foram marcantes e o governo precisa entender isso como um sinal claro de que algo não anda bem. Quando você cita os adjetivos que ele escolheu, independente de quem tenha organizado toda aquela manifestação, quem estava lá éramos nós, educadores, eram nossos alunos. Ser taxado de idiota, imbecil, não é um adjetivo que nós educadores merecemos. Isso pode inflamar novos protestos, novas manifestações? Ah, sem dúvida. É uma escolha, uma estratégia do governo atual que eu tenho dificuldade em interpretar o porquê que ele anda nessa linha. Ele, com certeza, inflama e acaba conseguindo muito mais posições contrárias do que a favor. No momento em que ele tinha que estar angariando apoio, união, acabou a campanha, acabou a eleição, agora é hora de governar e governar com responsabilidade. Mas eu acho que essa insistência em rotular certas coisas como de direita ou esquerda acaba incentivando essa cisão, essa divisão da sociedade e das redes sociais. Ficou muito clara durante as eleições, na época da campanha, agora, depois, nesse período pós-campanha também. Professora, quando você vê, por exemplo, nessas manifestações, cartazes de Lula livre, ou então o candidato, o candidato à presidência da República, Fernando Haddad, do PT, fazendo pronunciamento durante o protesto aqui em São Paulo, não fica mais fácil rotular esses protestos como de esquerda? Ou é uma visão reducionista? Eu acho que é uma visão reducionista, porque as sociedades democráticas são sociedades que agasalham e promovem e querem receber a liberdade de expressão. Se o candidato, professor, aliás, professor Fernando Haddad, fez um pronunciamento, isso é um direito dele em uma sociedade democrática. Ou se outros se manifestaram com a bandeira Lula livre, é também um direito daquele que está se manifestando. Todos têm que ter direito a expressar suas opiniões. A democracia não existe se essa condição não for garantida. É porque o governo tende a ver um ambiente universitário, principalmente como ambiente de esquerda, um ambiente ideologizado, principalmente nos últimos anos dos governos do PT. A senhora, que é professora, ou melhor, é diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, enxerga dessa forma, é um ambiente, principalmente de esquerda? De forma nenhuma. Há, claro, há estudantes de esquerda, mas há de todo, de todo o espectro político nas universidades. Essa visão é uma visão distorcida e redutora. O que, na verdade, a gente talvez precisasse se perguntar, a quem serve falar coisas como essa? A que está servindo? Com que objetivo? Porque, na verdade, as universidades são lugares sérios de pesquisa. São lugares de pesquisa, de transmissão do conhecimento, de construção da cultura. Isso acontece no âmbito das universidades. O ensino, aqui tem o professor Renato, que representa um grande colégio de São Paulo, que é o Colégio Rio Branco. O senhor sabe muito bem que os professores são figuras com uma responsabilidade social, pública, enorme, independentemente do fato deles serem professores universitários ou não. O Brasil se acostumou a tratar os professores como se fossem ou figuras altamente ideologizadas. Eu gostaria de perguntar onde elas estão. Ou, então, como figuras que não merecessem o crédito que essa atividade tão central para construir processos civilizatórios necessita. Ora, o educador Dacir Ribeiro falou nos anos 80 que, se o Brasil não fizesse uma ampla reforma na sua educação e, se não absorvesse novos estudantes, nós não teríamos recursos para fazer tantos presídios. Isso parece pré-monitório. Esse governo chegou com uma pauta clara de enfrentar grandes dificuldades que o nosso país tem, que são as reformas, não só da Previdência, Trabalhista, Tributária, enfim. Esse assunto, por si só, ele já é altamente complexo. Quando o governo polariza, como a senhora falou, de uma forma desnecessária, ele está aumentando o gasto de energia e diminuindo as chances de consenso que ele precisa para aprovar pautas que são realmente importantes para que a gente tenha dinheiro para investir na educação. Eu entendo perfeitamente o lado do gestor que, em algum momento, precisa apertar o síntese. É como precisou, aliás, em todos os governos. Sem dúvida. Essa é uma outra pergunta, porque houve coce e contingenciamento, melhor dizendo, nos últimos governos também. Não é de hoje que a situação fiscal é periclitante. Porque, desta vez, houve manifestações tão grandes que ganharam corpo. Talvez a minha hipótese maior está exatamente nesse acirramento que o governo atual faz com essa polarização. Porque, sim, é necessário fazer aperto dos cintos para que a gente consiga. Se a mudança não for mais basilar, não vamos conseguir avançar. Agora, uma coisa é fato. A educação está precisando, no Brasil, de aumento de recursos, não de diminuição. Se a gente se compara a países desenvolvidos, como, por exemplo, países que, na média da OCDE, você tem um custo aluno muito maior do que a gente tem hoje. Quando ele fala simplesmente em corte das universidades, da verba das universidades, tem uma fundamentação nesses países, a diferença é menor. Ok, mas, então, não deveríamos estar cortando. E, sim, aumentando da educação básica para que a gente pudesse se aproximar. Não investir em educação, que é um erro. E aí, ele faz esse acirramento e toda essa... Fala que é balbúrdia, né? Balbúrdia. Começa dizendo que, citando três universidades em particular, que teriam cortes antes de disseminar para todo o sistema das universidades federais, aquelas que promoviam balbúrdia, né? Ficou aquela coisa do aspecto ideológico e não técnico. Agora, veja você, Amanda, quando eles dizem, vamos cortar do ensino superior para aumentar recursos na educação básica, no nível federal, a educação básica é praticamente inexistente. Ela é... É porque isso é responsabilidade dos municípios e dos estados. Aí, o argumento poderia ser, então, o governo federal passará mais recursos para os municípios... Via Fundeb, né? Que, aliás, é um outro tema que precisa de discussão. O que a pergunta é, não se muda nada, nem se reforma nada, em detrimento de outra instituição. No caso, são as instituições de ensino superior. Quer dizer, para reformar a educação... Ora, a cada um real gasto pelo MEC, é 0,18 centavos que vai para o ensino superior. O que que isso representa? Por isso que eu fiz a pergunta. O que que está por trás? Porque, na verdade, qual é a pauta do governo? É isso, o professor falou muito bem. Quer dizer, você tem um conflito, um falso conflito, entre o que se chama de esquerda e o perigo que as esquerdas representam. Que perigo é esse que nós desconhecemos? Se as esquerdas, de fato, representassem um perigo, o resultado das eleições não seria este. O que foi? E até mesmo a responsabilidade, porque nós temos instituições muito sérias no ensino superior e dependemos dela para um avanço tecnológico e melhoria da economia do país. Se é necessário fazer um corte, se há um contingenciamento, como o governo pleiteia, a gente tem que, no mínimo, pensar em fontes alternativas para sustentar o ensino superior, em especial as universidades públicas. O debate, ao invés da briga ideológica, poderia estar sendo da briga de ideias, a briga saudável de ideias. Por que não parcerias com a iniciativa privada para financiamento de pesquisas e outras formas de financiar o ensino superior, possibilitando, assim, que não houvesse nenhum tipo de corte ou de desgaste com esse nível? Eu acho que, de alguma forma, o ensino superior acabou virando o bode expiatório, porque durante a eleição também, e logo depois que o governo assumiu, foi dito muitas vezes que os últimos governos e os governos do PT gastaram muitos recursos e tempo focando na educação superior, no ensino superior. Houve, de fato, uma abertura enorme de universidades, universidades privadas, outros programas como o Prouni, o Fiesc, que hoje são deficitários, em detrimento, talvez, o que se coloca, o que a professora chamou de falso debate, da educação básica, das creches, da pré-escola. E deveria ter havido um investimento maior na educação básica, no ensino médio, que são, segundo muitos especialistas, os gargalos, os principais gargalos da educação nesse país. Então, aí fica essa questão, esse debate, como solucionar as duas coisas. E a verdade é que a gente tem recursos finitos, ainda mais com essa crise fiscal que se arrasta há muitos anos. Nesse ponto, você toca, é bastante interessante. A questão de faltam recursos, sim, faltam recursos, mas também está faltando gestão. A educação básica tem indicadores que são preocupantes. A gente falava há pouco do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, e que mostra isso, não só questões de acesso, que são as que a gente está mais próximo de resolver, mas a questão de fluxo. Quantos dos nossos alunos que entram no início da escolaridade, da educação infantil, mas não conseguem chegar ao final. Se não estou enganado, a média de anos de estudo no Brasil é de 7,6 anos para indivíduos acima de 25 anos de idade. Se a gente pensa que a educação básica obrigatória tem 14 anos, você pensar em 7, 7, a gente está falando da metade. Como que essa população vai, depois, pleitear empregos, promover o desenvolvimento econômico de um país, e aí vira-se um ciclo negativo e que é complicado disso aí. Então, sem dúvida, a gente precisa olhar para a educação básica também. Agora, é interessante ver que, se os governos PT, e eu não tenho procuração para defender governo nenhum, não é disso que se trata, investiram muito na educação superior, se investiu muito na educação básica também. Tanto que a participação do Brasil nos testes internacionais sumiu. Investiu-se também. É claro que o primeiro governo do PT, que foram os governos Lula, as universidades federais se expandiram. Em 2008, havia 54 universidades federais no mesmo ano, já eram 72. Elas se expandiram e muito. No entanto, também outros programas foram criados. Prone, o Fies, todas essas formas de financiamento para a educação. E o ensino básico também recebeu investimentos e cresceu. Agora, a questão da educação é uma questão tão séria que ela não pode ser vista como disputa ideológica e não pode, tampouco, ser vista a partir de uma visão muito empobrecida do que seja a educação. Por que ela é empobrecida? Quando, independentemente da necessidade de ajustes fiscais, ninguém está aqui colocando em questão isso, na verdade, é preciso ficar claro que orçamentos são escolhas políticas, são prioridades quando se trata de orçamentos públicos. Então, quando se tira da educação, se está sinalizando o que não se quer, e no caso da educação superior. Então, Amanda, você tinha feito uma pergunta. Se contingenciou no passado, por que um milhão de pessoas... Saíram às ruas dessa vez, né? Não foram às ruas no passado. Ou foi, parece que até mais de um milhão. Na verdade, é porque também ninguém colocou a educação sob ameaça, que é o caso, dizer que é um conjunto, ou de baderneiros, se não me engano. De algúrdia, né? De algúrdia. Depois de falar dos idiotas, não tem sido... E ninguém, mais de um milhão de pessoas, é impossível que um milhão seja idiota. É quase impossível isso. Principalmente dos estudantes de universidades federais, que a gente pensa que devem ser a elite intelectual desse país, os que conseguem, efetivamente, passar no vestibular. Agora, é interessante perceber que mais de 70% dos estudantes das universidades federais vêm de famílias com renda per capita de 1,5 salário mínimo. Isso é interessante, porque esses dados da Andif saíram recentemente e acabaram desmistificando uma coisa, de que as universidades públicas são centros acadêmicos só para os filhos de pessoas ricas, né? Não é correto isso. E não é verdade, porque isso foi mudando muito esse perfil. Eu até anotei esses dados aqui, porque são realmente muito interessantes hoje, por esses novos dados, é o que a professora disse, dois terços dos estudantes têm renda mensal de 1,5 salário mínimo. Então, ele é relevante e é importante que ele cresça nessa direção. Se você tem uma entidade pública dentro da educação, no nível superior, é desejável que ela seja de qualidade, como sempre foi, isso a gente não vai perder, mas que ela atenda aquela parcela da população que não tem condição de pagar. E olha, tem 60% que cursaram ensino médio em escola pública em 2018, quer dizer, isso já aumentou muito, né? Então, 6 de cada 10 estudantes cursaram em escola pública, eram 45% em 2010, então esse número aumentou muito. E alunos negros, preços e pardos, chegaram a 51,2%. Então, já são um pouco mais da metade nas universidades. Isso mostra que as universidades no Brasil, elas têm, elas cumprem um papel que é um papel importante, que é um papel de inclusão. Exato, de amenizar essa desigualdade. De amenizar a desigualdade. Então, é disso que nós estamos falando. Por exemplo, o primeiro ministro da educação do governo atual... O Ricardo Vélez Rodrigues. Ele disse que a universidade era para elites. E que, portanto, quer dizer, os outros ficariam relegados a outro tipo de profissão. Como é que se estabelece, então, num país tão desigual como o Brasil? O Brasil é um país que é uma economia com força, que depende, né? Agora está muito em recessão, parece que é oitava, às vezes já chegou a ser a sexta, às vezes a sétima, mas enfim. Mas é uma das dez maiores do mundo. É uma das dez maiores economias do mundo, que tem padrões de desigualdade de sociedades pobres. Então, as universidades, elas cumprem esse papel. É importante ter isso em mente. E também de dirimir essas desigualdades e oferecer oportunidades profissionais no futuro para as camadas populares, para aqueles que foram sempre relegados na cena social brasileira, que eram os descendentes dos antigos escravos, a chamada população PPI, pretos, pardos e indígenas. Hoje, eu posso te dizer com toda tranquilidade, a USP, ela é muito mais colorida. E isso, a USP, que está entre as dez universidades que mais produzem trabalhos científicos no mundo. É colorido. Você entra numa sala de aula, sobretudo na Faculdade de Filosofia, que historicamente teve esse papel. Ela nasceu também assim. E aí, isso traz outro tema, Baila, professora, que é importante tocar, que é a redução das bolsas da CAPES, que já são bolsas para mestrado e doutorado. Os recursos são mínimos. Você paga R$ 1.500, acho que, para um aluno de mestrado e R$ 2.500 para um aluno de doutorado para ter dedicação exclusiva àquela matéria e agora querem reduzir algumas dessas bolsas ou fechar bolsas que estavam abertas, esperando por novos estudantes, por novas oportunidades. Elas, na USP, foram 300. Cortadas. Cortadas. Na USP. E olha... E isso deixa de produzir, porque, na verdade, a universidade no Brasil é o principal centro de produção de conhecimento, de pesquisa científica. As universidades públicas... Brasil tem essa característica. Brasil tem essa característica. É em torno de 90%. 90%. Das pesquisas, da produção... Das pesquisas, da produção científica brasileira, está nas universidades públicas. Agora, o avanço tecnológico, isso que está acontecendo no mundo, a chamada inteligência artificial, ela precisa de um profissional, não só multifacetado, um profissional que tem uma formação interdisciplinar. Vamos pensar o caso da inteligência artificial, que está na ordem do dia. Quais são os problemas éticos aí envolvidos? Isso precisa de um filósofo, ou, enfim, alguém que trabalha com ética. A robótica tem excluído contingentes e contingentes de trabalhadores. O desemprego é grande, inclusive, por isso. E isso aumenta a desigualdade social. Quais são as questões sociais que estão por trás? Então, você precisa formar profissionais para este novo mundo. E isso passa pelo ensino superior. Ao contrário, essa visão... E pelas humanas também, né? Porque algumas faculdades, como sociologia e tal, agora passaram a ser mal vistas. Eu, no ano passado, fui ao MIT, no Congresso, que é o Centro de Tecnologia do Mundo. Eu tenho, inclusive, na minha sala, na minha mesa, o folder do MIT. Começa assim. Nós, do MIT, consideramos que não se forma o engenheiro, não se forma o inovador, sem as humanidades, sem as ciências sociais e sem as artes. O mundo profissional do futuro não é este que a minha geração lidou. Ou você era médico, era advogado, era engenheiro. Esse exemplo que a senhora traz volta àquela reflexão inicial que não faz sentido a gente ficar acirrando desculpas de um lado versus o outro, este é melhor ou este é desprezível. Isso é um ledo engano. Você tem que tirar o potencial de cada um desses lados. A área de humanos, sem dúvida que ela é essencial. Bom, se ela teve algum privilégio na visão do atual governo, bom, que cresça das outras áreas, você não precisa tirar de uma. E aí eu volto na questão do financiamento. Você falou do corte de bolsas para pesquisa, para pós-graduação. Eu vou insistir na temática de que o dinheiro é finito. Então, a gente precisa fazer uma boa gestão. Não dá para todos quererem uma parte do bolo e quererem sempre a mesma parte que tiveram. A gente vê isso na Previdência, isso pode ser aplicado também à educação. E para isso, vamos ter que usar a criatividade. A pessoa do século XXI, muito característica, por pensar fora da caixa, o gestor vai ter que ser também um pensador fora da caixa. E eu acho que aí traz outro tema interessante, professor. Por que o atual ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que já é o segundo, depois de três meses substituiu o Ricardo Velho e o Rodrigues, ele tem essa formação de gestão. Apesar de ser professor da Unifesp, ele não tem tanto esse perfil acadêmico, de um especialista em educação, como o senhor é, como a professora Maria Arminda é. E ele nomeou também para cargos-chefe, cargos-chave do MEC, profissionais com esse mesmo perfil de gestor, de ser bons gestores como eles. Qual o impacto disso para o MEC? Como é que o senhor vê as políticas, como o senhor vê a política educacional deste governo? Está clara? Bom, eu acho que tem que dar um passo anterior, que é, o MEC está gerando insegurança. Essas trocas constantes, seja no próprio ministério, seja na diretoria do INEP, só para citar um exemplo, que produz o Enem, que é quem faz o Enem. Há algumas semanas, mil alunos do terceiro ano do ensino médio, os futuros candidatos do Enem no final do ano, e procuraram falando, professor, o que vai ser o Enem desse ano? Essa insegurança, ela é inadmissível. Imagina alunos que dependerão dessa prova para um estudo no exterior ou para a faculdade que farão aqui, não saberem se toda aquela preparação que fizeram vai ser bem aproveitada. Se o perfil da prova vai ser outro, completamente diferente. Então, acho que esse é o primeiro ponto, Amanda. A gente precisa ter mais clareza e mais estabilidade. Não há problema em fazer inovações no Ministério da Educação, como, por exemplo, trazer gestores para conduzirem o Ministério. Mas que isso seja mais claro, que a pauta seja posta à mesa. E eu vou insistir, existe um plano, existe um planejamento já construído que deveria ser olhado com mais carinho por qualquer gestor que venha ocupar o cargo de Ministro da Educação. O PME. O Plano Nacional de Educação. O senhor refere a essas metas colocadas para os próximos anos. As qualidades restam apenas cinco anos para a gente cumprir metas que vão qualificar as políticas definidoras desse país no que se refere à educação. Quais são as mais urgentes, professor? E quais que não serão cumpridas? Essa pergunta é difícil para não dizer impossível. As 20, elas têm uma relevância. Algumas olham a questão do acesso, das matrículas. Então, não dá para falar em qualidade se tem criança, se tem jovem fora da escola. Há pouco, a professora falava do bem que o ensino superior faz para uma sociedade. Então, que os jovens estejam matriculados. Essa pauta é urgente. Mas tem também o aprendizado. O aluno, ao passar X tempo dentro de uma escola, é esperado que ele aprenda o que é especificado para aquela série. Isso a gente não tem conseguido. A gente faz aí exames, seja o PISA. Isso na escola particular, é porque o PISA demonstra isso, obviamente, as escolas públicas que representam a maioria, acho que 84% dos alunos têm maior dificuldade, mas é uma debilidade, inclusive, nos colégios particulares. Sim, você tem razão. A média das escolas particulares no Brasil é maior do que a pública, porém, a variação é muito grande. Então, a gente encontra, sim, escolas particulares com uma nota muito baixa. Então, aí, a gente precisa tomar um cuidado, porque a média acaba escondendo muita coisa. Eu costumo dizer e lembrar, né? A média de 4 e 6 é 5. De 0 e 10 também é 5. Então, médias iguais podem esconder grandes variações aí dentro. E, nesse cenário, a escola particular não se salva. A gente tem alguns exemplos aí de escolas brilhantes e que produzem alunos com alto desempenho, mas não é a regra. Então, como um todo, a gente precisa melhorar a educação desse país. E aí, sim, voltamos àquele tópico inicial de qual meta é importante. Eu diria matrícula, aprendizado. E a última, a 20, que fala exatamente do financiamento. Há uma previsão de se chegar em 10% do PIB... Hoje, a gente está em 6,5, mais ou menos. Já temos que fazer cortes e contingenciamentos. E em 2024, é isso? Em 2024, você tem que chegar a 10% do PIB para a educação. E veja que isso não é fácil. É difícil. Veja que isso não é fácil, porque a gente partiu de 5,9 em 2014. Estamos em 6,5. Para chegar em 10, em mais 5 anos, não será fácil, principalmente se as políticas atuais estão indo na vertente de cortes, ou de contingenciamento. Contingenciamento. A gente tem que até separar sílabas para falar a palavra direita. Eu acho que tem até um ponto, o próprio presidente Bolsonaro sempre toca nesse ponto de que os alunos vão muito mal no PISA. Só para ilustrar aqui com os dados, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o último dado disponível é referente a 2015. Esse exame é feito de 3 em 3 anos, mas o de 2018 ainda não está disponível. Então, só para a gente ter uma ideia, em 2015, na situação do Brasil, de 70 países avaliados internacionalmente, o Brasil está em 63º lugar em ciências, 65º em matemática e 59º em leitura. Ou seja, a gente ocupa as últimas 10, 11 posições em todos os quesitos, principais quesitos, ciências, matemática e leitura. Então, nesse sentido, o presidente Bolsonaro tem razão. São números alarmantes, altamente preocupantes. São alarmantes e mostram, desculpa, professor, são uma distorção. Se a gente está entre as 10 economias do mundo e entre 70 países em termos de educação, essa posição não se sustenta. É verdade. A gente precisa, porque a educação é esse celeiro que vai fomentar as novas gerações, os futuros empresários, trabalhadores, empreendedores, que vão manter... E tem a ver com produtividade também, né? Quando você fala que você precisa de cinco trabalhadores brasileiros para produzir o que um trabalhador alemão ou americano produz... Agora, aí é preciso de dados relativos. Quer dizer, cinco brasileiros para produzir o que um alemão produz. Mas é preciso ver qual é a formação educacional do alemão. Por isso que está intimamente ligado, né? Com a educação... Agora, há uma outra questão que eu não tenho os dados. Talvez o professor que trabalha mais com a área fundamental e média ele tenha, que não tenho de cabeça os dados. Eu tenho de cabeça os dados do ensino superior. Mas é claro que o desempenho brasileiro é sofrível, para dizer o mínimo, no PISA. Por exemplo, não obstante, o Brasil fez muito rapidamente quase que mais de 90% de alfabetização. Coisa que na sociedade brasileira isso era muito desigual. O número de analfabetos era muito grande. Eu estava conversando há um tempo atrás com um educador e ele falou... Hoje, os analfabetos estão entre as pessoas de idade mais avançada, porque elas não tiveram acesso à escola no passado, quando eram jovens, quando eram crianças. Então, o Brasil fez uma cobertura enorme nos últimos tempos também. E isso é esforço. Agora, naturalmente, também não pode ser argumento para dizer que... Para justificar a nossa má posição. Mas aí nós tínhamos que fazer algumas perguntas. Eu concordo perfeitamente com o professor que média esconde muita coisa. Quanto é o salário de um professor da rede? Essa é uma questão que a gente vai tratar, sem dúvida. Deixa eu só abordar um ponto antes de entrar no salário. A senhora tocou na questão da alfabetização. Veja, no meu entendimento, os deslizes desse governo. A alfabetização é um tema importantíssimo no que se refere à educação. E quando a professora traz que a gente ainda não chegou aos 100%, mas estamos em vias de... Essa deveria ser a preocupação de um governo. Como fazer para que toda a população naquela idade esteja alfabetizada no momento correto? Quando ele prefere entrar, em qual método deveria ser utilizado, se o método fônico ou letramento... E depois até aquele teste para alfabetização, que foi reduzido, né? Chegou uma hora que ele ia até ser descartado, aí foi muito mal recebido, voltaram atrás. E o país com tantas riquezas e com tanta diversidade não pode usar métodos diferentes para chegar ao mesmo resultado? Essa não é a questão, mas é verdade. Então, para mim, esse é o ponto, Amanda. Todos os caminhos levam a Roma, certo? Então, a gente pode optar por caminhos distintos. O que não dá para abrir mão é que, ao final, ele esteja alfabetizado, que o aluno do ensino médio se forme com a sua totalidade, não fique pelo meio do caminho, que a gente tenha mais jovens na faculdade, produzindo mais. Agora, se vamos pelo método fônico ou letramento, silábico, enfim, não deveria ser a discussão. Não deveria ser a discussão em pauta, eu entendo o que o senhor está falando. Vou pedir licença para vocês, um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo. Em seguida, a gente volta para falar sobre outros assuntos, inclusive esse do salário da formação de professores, que acho que é um conto central aí quando a gente discute educação. Então, espera um minutinho que a gente já volta. Olá, estamos de volta falando sobre educação. Hoje na notícia com o diretor do Colégio Rio Branco, Unidade de Anópolis, que é Renato Judici de Andrade, e também com a diretora da FEFELET, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professora Maria Arminda do Nascimento Arruda. Bom, a gente fechou o bloco anterior falando sobre a formação dos professores de salário, que acabava sendo uma profissão hoje muito pouco atraente. O que precisa mudar? Como é que vocês veem, começando pelo senhor agora, professor? Bom, primeiro tem uma posição clara que o professor é o cerne, é o centro dessa área. Então, se ele não for valorizado, você inicia um ciclo vicioso difícil de ser quebrado. Então, a gente precisa enxergar essa profissão que, diga-se de passagem, é formadora de todas as outras profissões, como os países mais desenvolvidos o fazem, valorizando, não só com o respeito, mas também com questões de remuneração que acabam impactando a escolha de jovens talentos por essa profissão. A gente percebe, e a senhora deve ter isso mais forte do que eu, quantos jovens de grande potencial acabam não seguindo a carreira docente, as licenciaturas ou a pedagogia, por baixa perspectiva, ou quando fazem numa faculdade de qualidade como a USP, às vezes canalizam seu potencial nas escolas particulares. Ou no ensino superior, nos cursinhos, onde se ganha melhor. E, de novo, veja que esse ciclo vicioso aí está difícil de ser quebrado. Ainda que eu sou um representante aqui da escola particular e consigo atrair bons professores, mas, como cidadão, gostaria de ver o mesmo movimento em toda a rede, em especial a rede pública, como um atrativo para esses professores. A gente precisa fazer melhores políticas de formação e de valorização dos professores. E essa é uma discussão tão velha, né? Passa e parece que a educação, mesmo sendo um dos temas centrais do país, nunca é prioridade de nenhum governo. É impressionante isso. É impressionante este tema. Este tema da valorização da carreira do professor, da atividade do professor. A gente nem vê nas campanhas, né? Ele é central. Não é possível construir uma educação básica, por exemplo, se o professor não for valorizado, se ele não tiver condições de trabalhar. Isso hoje, com a tecnologia, pressupõe escolas aparelhadas. Se a escola não tiver biblioteca, se o professor não tiver um salário digno. digno, um professor que dá 40 horas por semana em várias escolas ao mesmo tempo, na rede pública que eu estou pensando, que é o universo sobre o qual eu posso falar com mais... E é o universo maior, né? E é o maior. E andando por essa cidade, o salário que ele recebe, dificilmente ele terá condição própria. Como faz? Como esse professor vai formar com qualidade? Então, acaba sendo muito pouco atraente a carreira de professor da rede pública e as grandes universidades, elas têm formado. E você falou bem, ou para o ensino superior, ou até para, sei lá, cursinhos, ou mais, sobretudo, para as grandes escolas privadas, particulares. Isso significa que vira, de fato, um ciclo vicioso que se autoalimenta. Exatamente. E como fazer? Esse é um tema central da educação. Não é tirar a bolsa da pós-graduação, que está formando, e muito bem, os novos pesquisadores nesse país, em todas as áreas. Não é dizer que as universidades têm que ser contingenciadas, porque é o lugar da balbúrdia. Eu desconheço a balbúrdia. Eu vejo gente séria estudando e vejo pesquisadores e professores produzindo, pesquisando. É isso que eu vejo. É claro que o universo da juventude, sobretudo numa sociedade que mudou num ritmo avassalador... É o universo de experimentação por excelência. Da experimentação, claro. Todos nós estivemos lá, passamos, fomos jovens, fomos universitários. Eu me lembro de quando eu estudei, a gente é cheio de sonhos, de projetos, de vontades, diferente das gerações anteriores. E é bom que assim seja. Os jovens são agentes do futuro e de mudança. Isso pesquisas mostram. Só para trazer alguns dados aqui do ensino médio, para mostrar a gravidade do problema, porque sempre quando a gente fala de educação, parece que o problema principal está ali no ensino médio. Você tem uma evasão escolar gigantesca, você tem alunos que não são capazes de acompanhar o IDEB, por exemplo, que mensura a educação básica de 2017. Ele ficou praticamente estagnado de 2015 para 2017, é feito de dois em dois anos. A meta era 4,7, ficou em 3,8, ou seja, não se conseguiu chegar à meta no Brasil. E há estados, só que há estados que ficaram aquém ainda. São Paulo, por exemplo, caiu do primeiro para o quarto lugar, imagino, com a maior renda per capita do país. É difícil entender como isso acontece. E há estados no Brasil ainda com, talvez, alguns modelos interessantes. Ceará, Pernambuco, escola em tempo integral. Essa seria uma das chaves, um dos modelos a seguir. Ou até pensando em países também, talvez a professora tenha mais como modelo ideal. Amanda, você tocou num assunto muito interessante. Você disse que São Paulo está em quarto lugar e tem a maior renda per capita do Brasil. Mas a cidade de São Paulo tem os padrões de desigualdades, mas dentre os maiores do país. Isso quer dizer que a desigualdade é muito grande, que é a grande periferia de São Paulo. E nós sabemos o que está acontecendo, até menos em São Paulo, mas em outras grandes metrópoles, nas periferias. é quase que um genocídio dos jovens. Quantos... O Brasil tem padrões de países que estão em guerra civil. Agora, um país que sempre que investiu na educação muito e que mudou a face do país. Foi a Coreia. Sim. A destroçada da guerra. Destroçada. Aliás, os asiáticos do Sindacura. Eles são um grande exemplo. E você falou recorrentemente nas campanhas políticas, esse tema aparece como uma bandeira, mas pouco avança. Talvez por falta de coragem. Porque os países que o fizeram tiveram retorno. Excelentes resultados. Ele não é imediato. A educação, por si só, ela já demora. Então, talvez esteja aí a semente... Não tem o tempo de um governo, né? De quatro anos. O que é lamentável pensar como uma política de governo e não de Estado. A educação não pode ser olhada dessa forma. Porque ela só vai dar fruto lá na frente. Mas aí está o grande risco, né? A gente teve recentemente aqui em São Paulo a queda de um viaduto. Aquilo, aquele acidente, aquela situação, ela rapidamente, ela mostra um impacto, atrapalha o trânsito quando não causa vítimas e há toda uma mobilização para consertar. Um mal feito na educação agora vai aparecer daqui a vários anos, se não décadas. Aquela geração indo para o mercado de trabalho, virando adulto e tendo famílias. É daí a maior importância de a gente ter coragem de fazer políticas educacionais sérias e não perfumaria. Essa frase, professor, é importante. Educação não é política de governo, é política de Estado. Isso pressupõe uma continuidade. Isso pressupõe um compromisso da sociedade, das elites políticas brasileiras, com os temas. Educação é um, a saúde é outro. A questão da própria desigualdade, a questão da violência, isso são políticas de longo prazo. A questão da drogadição, que é uma questão séria. Isso não pode ficar ao sabor da vontade de governantes que se utilizam de questões tão cruciais e tão importantes para fazerem as suas políticas imediatas. Vocês enxergam risco de retrocesso? Eu acho que o Brasil hoje vive um retrocesso com essas bandeiras. Eu acho que tem, eu vejo isso, por exemplo, a intolerância. O Brasil hoje é uma sociedade intolerante. Isso não era uma marca da sociedade brasileira. Quer ver? A dificuldade de lidar com o diferente. A crença, e isso aí tem um processo, que é interessante de se pensar e pesquisar sobre o Brasil, nas notícias falsas. O mundo já é um mundo hoje, e isso é um tema da educação, professor, dominada pelo senso comum, como se não tivesse critérios de conhecimento, de pesquisa, de produção de verdade, etc. E esses critérios estão sendo testados, e muitos deles até desfeitos, é questionados. Isso tem levado a este país a uma polarização absurda. Isso não era, mesmo nos períodos autoritários, olha, o sistema de pós-graduação com as bolsas foi criado no governo militar. O governo militar não ousou cortar recursos das universidades. Fez outras coisas, caçou professores, etc., mas criou o sistema de pós, organizou a pós-graduação. E isso foi um avanço. Eu, ainda que esteja preocupado com essa falta de clareza das políticas e essas trocas constantes à frente dos órgãos do Ministério, confesso que tenho aí uma esperança sendo conduzida principalmente pela proposta de se enfrentar às grandes reformas. Acho que esse pacote estará em conjunto com uma educação, uma proposta de políticas públicas e educacionais sólidas, para que a gente tenha uma virada de mesa de uma vez por todas. Para isso, o governo como um todo precisa aprender, nós que somos do campo dos aprendizados, aprender com os recados que ele está recebendo, ser mais ponderado e ter firmeza. Onde precisa ter? Não ficar comprando briga desnecessária. Vamos nos encaminhar para as nossas considerações finais. Eu acho que o que fica de aprendizado, de lição, que a gente pode pensar nesses primeiros quatro meses de governo, desde as trocas de ministros, a agenda educacional, passando pelos protestos e, principalmente, o que a gente tem de prioridade daqui para frente. Quais são as suas principais preocupações, professora? Começando com a senhora e o que a senhora pondera que seria importante pensar nesses próximos quatro anos, as prioridades. São tantas as prioridades desse país nesse momento, mas eu diria que, do ponto de vista da educação, é, naturalmente, fazer uma ampla reforma do ensino fundamental para que ele mantenha os jovens, as crianças, enfim, os adolescentes estudando. Isso é a primeira condição. Agora, para isso, tem que oferecer uma escola que seja uma escola inclusiva. E a violência das grandes cidades tem uma relação funda com a incapacidade de absorção desses jovens. E a educação é um processo de absorção. Isso significa que eu imagino que a educação tem um papel inclusivo enorme. Mas isso não é só no ensino básico, no ensino fundamental. É também na universidade. Nós temos índices muito aquém, mas muito aquém dos países desenvolvidos na relação estudantes do ensino superior e a população brasileira. E, por vezes, nós não nos damos conta disso. Então, quando você tem um ministro que diz, ou o que saiu, que o ensino superior é para elites, ele desconhece absolutamente a realidade brasileira. E isso é um tema fundamental. A outra coisa é enfrentar seriamente essas questões e não ficar tergiversando em torno de pautas que não servem para ninguém e que são criações. De um lado, tudo é culpa do PT, o PT está fora do governo há pelo menos três anos. O que é isso? De outro lado, é porque são pessoas que fazem balbúrdia ou são imbecis. De outro lado, é o marxismo cultural, a escola sem partido, ou se o método de alfabetização é esse ou aquele. São tergiversações, não serve para nada. Então, eu espero que seja, de fato, uma política estruturada para a educação em todos os seus níveis. O que está acontecendo aqui é a tentativa de afastar o ensino superior, como se dissesse que ele gasta muito. Olha, ora, ele não gasta. E os dados mostram. As suas considerações finais, rapidamente, por favor. A educação é a base de tudo, Amanda. E a gente poderia recorrer aos grandes teóricos, mas eu vou preferir recorrer às criancinhas. Lá da educação infantil da minha escola, que com pouca idade, já sabem que os três porquinhos, o único que construiu uma casa sólida, gastou tempo, investiu, foi o que se protegeu do lobo mau. Acho que a gente precisa aprender com as crianças. Essa história, essa fábula, todo mundo aprende desde pequeno. Então, a gente vai... Não dá para construir uma casa de palha rapidamente. Vai gastar, vai demorar, vai exigir, exigir muito esforço, muita coragem, muita articulação política e seriedade para fazer um trabalho que dure por muito tempo, que nos proteja dos lobos maus que estão por aí. Vamos torcer que assim seja. Muito obrigada, professora Maria Armida da USP. Eu é que agradeço. Professor Renato Júdice, do Colégio Rio Branco. Obrigada pela presença. Foi muito bom debater com vocês. Muito bom contar com a sua audiência, também com a sua companhia. A gente se encontra na terça-feira que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri